E aqui eu tenho na minha mão uma plantinha e dentro dela tem grãozinhos de mostarda. A planta é uma hortaliça, essa aqui está bem seca, porque está bem calor em Israel. O grão pode ser pequenininho, mas depois que ele cresce, ele se torna maior das hortaliças. Você pode ver aqui atrás, tem uma santeira, tem girassóis no meio, tudo muito seco. Mas eu quero dizer que há esperança para você, mesmo seco. Esse grão que sobrou de você pode fazer nascer uma nova hortaliça dentro da sua casa, na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ser uma grande montanha, ergue-te daqui e lança-te no mar. Diga aí seus problemas agora. Grão de fé!